Minha bitch tá armada, popou no seu bloco, só slime, só slime Minha alma tá calmada, popou no seu bloco, só slime, só slime Você mexeu tanto comigo, que vadia Cumpri tudo o que queria, mas agora Você foda minha vida, que vadia Eu não sou remissionado, você acabou comigo, e eu sinto sua fada Eu não sou remissionado, você acabou comigo, e eu te quero do lado Você mexeu tanto comigo, que vadia Cumpri tudo o que queria, mas agora Você foda minha vida, que vadia Eu não sou remissionado, você acabou comigo, e eu te quero do lado Eu não sou remissionado, eu te quero do lado Eu não sou remissionado, eu te quero do lado